Fala pessoal, PG aqui para vocês, manguezal aqui de Bertioga, para a gente testar essa bichinha aqui, vou mostrar um detalhe para vocês, essa aqui é a Guaruzinho BC, BC de barbela curta, da KV, uma isquinha de meia água com anatomia um pouco diferente do tradicional, ela faz todos os trabalhos de uma isca de meia água normal, trabalho contínuo, trabalho só recolhido, ponta de vara, mas ela tem um destaque sensacional na chamadinha, eu vou mostrar para vocês. É uma isca muitíssimo boa, deixa eu só ajeitar o barco, lembrando que é uma isca bem leve, então por ser uma isca bem leve, você tem que equilibrar, você tem que fazer a sintonia direitinho, regular a sua carretilha legal, porque é uma isca que pode dar um pouquinho de cabeleira sim, mas vale muito a pena. Você pode também trabalhar ela tradicionalmente, com ponta de vara sim, sem problema nenhum, dando dois, três, um, dois, três, quatro, toque, vai variando, ela trabalha assim de forma fantástica também, mas o que eu queria mostrar mais, frisar um pouco mais para vocês, é esse trabalho da caatinga, da chamadinha, que eu acho que ela tem de diferencial de verdade mesmo, porque é uma isca de flutuação muito rápida, e por ser uma isca de flutuação muito rápida, e essa anatomia dela pequena, e o tipo de isca, a fabricação dela foi feita mesmo, dando uma ênfase nessa questão da chamada, então ela mergulha legal, você consegue dar a chamada, dar uma zaradinha embaixo, dar a chamada, dar uma zaradinha embaixo, e isso para o robalo, principalmente o peva, é mortal, flecha também, um pouco menos, mas o peva é mortal. Passando umas galhadinhas aqui na frente, vamos ver se a gente consegue achar algum peixinho para mostrar para vocês, já peguei muito peixe com essa isca, a isca que funciona muito bem, lembrando que o link para você ver as características técnicas dela, eu já coloquei vídeo aqui, mostrando as características técnicas dela, mas tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você clica, você consegue ver as características dela, ver todas as cores dela, ver preço dela, é uma isca muito boa e é uma isca barata, tá pessoal, é muitíssimo acessível a qualquer pescador, isca show de bola. Então chegamos aqui em umas galhadinhas, tá pessoal, vamos ver se a gente consegue mostrar peixe para vocês, se o peixe estiver aí, com certeza ele vai subir na isca, é uma isca muito boa, eu já fiz várias pescarias com essa isca aqui e a chamadinha dela é mortal por roubá-lo, tá pessoal. E eu já peguei também tuconaré, eu estive recentemente lá em Tucantins, essa isca pega muito bem, principalmente quando ele está um pouco mais manhoso, e acontece de ter dias, apesar de tuconaré ser um peixe bem ativo, tem dias que você pega ele um pouco mais manhosão, né. Tenta jogar essa isca, tenta jogar ela lá dentro, para ver se a gente consegue passar beirando a estrutura, vamos ver se funciona. Então você trabalha ela assim, deixa a linha folgada, vai fazendo aí a chamadinha, usar um pouquinho em cima, usar um pouquinho embaixo, deixa eu ajeitar aqui. Tentar jogar um pouquinho no canto ali, como eu falei para vocês, vocês conseguem trabalhar ela, tanto da forma tradicional, como uma isca de meia água normal, ou trabalhar ela dessa forma na chamadinha, né. Eu gosto muito dela nessa forma da chamadinha, porque ela, ó, pegou, está vendo? Ó, pegou um gigante do ringue, mas pegou. Mas ela levanta peixe, ela é impressionante essa isquinha aqui. Pegou pequena porque é o pequeno que estava aí, né. Mas ela levanta peixe, é uma isca muito bacana. Esse trabalho, principalmente para o balo, ele é muito convidativo, né. Você, assim, para quem é leigo da pesquisa de robalo, pode até achar um trabalho um tanto quanto, vamos dizer assim, esquisito. Mas para quem conhece o peixe, sabe que é um trabalho... Olha o tamanho do bichão. Vai crescer, meu filho, vai, vai. Mas o que eu queria mostrar para vocês mesmo, é o tipo de trabalho que essa isca imprime, né. Ela faz todos os trabalhos de uma isca de meia água tradicional. Todos, todos, sem exceção. E muito bem feito. Mas a chamadinha dela é espetacular. Esse trabalho de você explodir na água, a catimba, e ainda dar uma zaradinha embaixo, deixa ela flutuar aí. Ele é muito bom. É muito convidativo. O robalo gosta demais. Vale muito a pena. É uma isca fantástica. Tem a descrição aqui. Tem um link para você ver toda a descrição dela, todas as cores. Tem cores maravilhosas. É uma isca muitíssimo barata e acessível. Isca nacional Guaruzinho BC da KV. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho